Estamos de volta com o nosso programa Eclésia, o tema de hoje estamos falando sobre a vida de Santo Antônio de Pádua, esse santo português, mas que ficou conhecido depois como Santo Antônio de Pádua, porque morreu na cidade de Pádua, mas nasceu em Lisboa, era português. A gente disse no começo, no primeiro bloco então, que esse santo português, que era chamado Fernando de Bulhões, o nome dele de batismo, acabou entrando para a comunidade franciscana, que era uma comunidade que estava nascendo, pois ele foi ordenado inicialmente o sacerdote agostiniano, e agora a gente vai falar mais sobre a vida desse importante santo, mas quero lembrar que você pode ligar para a gente no 38719620, ou então mandar um e-mail no eclésia.com.br, fazer o seu comentário. A gente disse, Padre Guido, agora há pouco no bloco anterior, que o senhor ia explicar então para a gente que contexto histórico a igreja vivia naquela época, quais eram os principais problemas daquele período histórico, e que esses dois importantes santos, Santo Antônio de Pádua e São Francisco de Assis, tiveram então que conviver. Estamos no século XIII, quando soplavam vários ventos contrários à doutrina da igreja. Estes ventos eram chamados de verdadeiras heresias, movimentos pseudo-religiosos, falsamente religiosos, que colocavam em dúvida as verdades da fé. Geralmente a heresia, geralmente não, a heresia nasce dentro da igreja, que distorce um ou mais aspectos da fé católica já estabelecida. Ao distorcer esse ponto ou alguns pontos da fé católica, às vezes até por boa vontade, não necessariamente por má vontade, mas até por boa vontade, depois vai passar pelo crivo da igreja. A igreja levanta então entre os seus bispos e alguns santos para proclamar a verdade. Nessa época então tinha heresias muito, vamos dizer assim, populares, Padre Guido? Sim, por exemplo, os albigenses, eram um grupo de pessoas, milhares e milhares de pessoas que admitiam a existência de dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. E admitiam também que a salvação não dependia da fé, mas do conhecimento da pessoa. Esses albigenses também são conhecidos como os cátaros, não é, Padre Guido? Exato. Aquele grupo dos cátaros. E deram, foi uma verdadeira dor de cabeça para a igreja para poder vencer esses pensamentos negativos contra a doutrina da igreja, da igreja confirmada pela autoridade máxima da igreja. Estas pessoas viviam, digamos assim, com uma religião modificada, em poucas palavras. Tinha até, vamos dizer assim, o básico início da fé católica, tinham até problemas em aceitar a Santíssima Trindade, os cátaros também, não é, Padre Guido? Exato. E afirmavam, inclusive, que Jesus não era o filho de Deus, mas era uma aparição de Deus que mostrava o bom caminho. Então, falavam tudo contra o grande mistério da encarnação de Jesus. Portanto, um grupo herege, distorcia as verdades de fé. Exato. E sendo que ninguém tinha um estudo teológico facilitado, não existiam livros ou até pregações específicas, muita gente que não conhecia muita coisa de Deus, acabava acreditando. Ao mesmo tempo desta heresia dos arvigenses, havia também outra que nasceu na França, chamada dos valdenses, onde também eles afirmavam que não era necessário rezar pelas almas, não acreditavam nas indulgências e, sobretudo, faziam uma grande confusão quanto ao culto para os santos e para a Nossa Senhora. E confundia, não vivia de maneira como a Igreja ensina o culto relacionado à Nossa Senhora, aos santos, que nada tem a ver com o culto de adoração que nós prestamos a Deus. Exato. E a Igreja devia enfrentar estas pessoas explicando a verdade. Foi aí, Eric, apesar dos amigos e telespectadores, que São Francisco, o fundador da ordem que estava fundando, entre aspas, quando Francisco faleceu, já havia dois mil monges franciscanos. Cresceu muito rápido. Muito rápido, né? E foi aí que São Francisco notou que a inteligência de Santo Antônio era bastante diferente, em um nível, inclusive, muito mais qualificado, e ele ordenou a Santo Antônio de ir lecionar teologia nas principais faculdades, seja no norte da Itália, como também na França. É porque, na verdade, Padre Guido, esse período, então, que a Igreja vivia de importantes heresias que estavam realmente dividindo mesmo o corpo místico de Cristo, vamos dizer assim, e também nascia essa necessidade da pobreza evangélica, dessa pobreza bonita que os franciscanos trouxeram, então, para a Igreja, mas essa pobreza, essa simplicidade não excluía a vida intelectual, né, Padre Guido? De jeito nenhum. Aliás, não esqueçamos até o lema de São Bento, por exemplo, que há quatro séculos antes ainda de São Francisco, já havia colocado o estudo como um voto específico dos seus monges. A cultura e hoje o grande patrimônio que nós temos de tantas disciplinas é um fruto da aplicação do estudo dos monges. Será que Francisco de Assis pensou assim, olha, se tem esse importante padre que agora está na minha comunidade, né, que ele tinha acabado de fundar, os franciscanos, com grande preparo, capacidade intelectual, será que ele pensou assim, ele pode ser muito útil, inclusive, para combater esse tipo de heresia que a Igreja vive nesse tempo? E nós sabemos que conseguiu. Santo Antônio colocou todas as suas qualidades a serviço de Deus para poder vencer e conseguiu inúmeras vitórias. inclusive, não sei se é o caso de dizer agora, se tornou famoso um desafio que os albidenses propuseram para Santo Antônio. Ah, sim, claro, essa história é famosa. É famosa, exato. Isto é, os albidenses não acreditavam na presença real de Jesus na hóstia consagrada e propuseram um desafio para Santo Antônio. Deixariam, sem comer, sem tomar nenhum golinho de água, uma mula por três dias e depois apresentariam a mula aos pés da escadaria da Igreja, tendo ao lado um bom monte de grama gostosa, né, água, alguns baldes de água, ao passo que Santo Antônio abriria a porta da Igreja e se apresentaria com o ostensório, com o Santíssimo Sacramento. Então, vamos lá, só para a gente entender o contexto. Então, esses albidenses ou os cátaros, que são mesmo a heresia, a mesma coisa nesses povos, eles não acreditavam na presença real de Jesus na Eucaristia, né. Inclusive, tudo que era relacionado ao corpo não podia ser bom, porque eles só adotavam, só podia ser bom o que vinha do Espírito. Então, eles já tinham dificuldade de aceitar a Santíssima Trindade como o catolicismo ensina. Não aceitavam Jesus na Eucaristia. Fizeram, então, esse desafio, né, para o jovem Antônio. Só que daí, quando eles apresentaram, então, a mula e a comida, esse milagre é famoso, da história da mula de Santo Antônio. O que aconteceu, Padre Guilherme? Aconteceu que a mula dobrou as patas anteriores, em poucas palavras, se ajoelhou na frente do ostensório com Jesus e não quis comer. Olha só. E não ia tomar água. Imagina as pessoas que viram essa cena. Olha só. Porque o Santo Antônio, né, Padre Guido, tem muitos e muitos milagres, muitas histórias belíssimas e extraordinárias, né. Ele é tido como talmaturgo. O que é talmaturgo, Padre Guilherme? Talmaturgo é uma palavra grega que significa realizador de sinais extraordinários, prodigiosos, de milagres. Um dono especial que Deus deu para Santo Antônio de realizar obras extraordinárias, consideradas como verdadeiros milagres. Não são todos os santos da igreja que são agraciados por vivenciar milagres extraordinários, né, Padre Guilherme? Exato. Então, aqueles que vivenciaram isso são chamados de talmaturgo, né. Sim. Entre tantos santos, podemos dizer que se destaca mesmo Santo Antônio, que é conhecido no mundo inteiro com este título de talmaturgo, operador de tantos milagres. E, na verdade, a ação milagrosa de Santo Antônio não se limitou ao tempo da sua existência, mas continua até nos dias de hoje. Muito bem. O senhor disse agora há pouco dessa famosa história de Santo Antônio, que a mula teria adorado o Santíssimo Sacramento que ele conduzia, como um desafio mesmo por esses hereges que não acreditavam, mas tem outras histórias famosas. Por exemplo, a gente ouve sempre falar daquela história que Santo Antônio chegou até uma cidade e foi fazer a pregação e as pessoas não aceitaram a sua pregação. Aí, o que ele resolveu fazer, Padre Guilherme? Olha, foi bem... A história diz que ele pediu para fazer uma pregação dentro da igreja. O prefeito da cidade, que também era um dos seguidores desta heresia dos albidenses, proibiu Santo Antônio de pregar dentro da igreja. Então, Santo Antônio obedeceu. A igreja permaneceu fechada e, ao lado da igreja, havia a praia e o mar. E ele se dirigiu na praia e começou a falar para o povo e, ao mesmo tempo, chamando até a obra da criação de Deus, os peixes. E os peixes todos apareciam lá na frente. Colocaram a cabeça para fora da água para ouvir a pregação. Exato. Aí também foi uma paulada, digamos assim, na cabeça de tantos albidenses que começaram a acreditar na santidade de Santo Antônio. Coitado, esses albidenses estavam em maus lençóis com um santo desse tamanho, né? Sim. Para fazer tantos sinais, só que não acreditasse, não quisesse mesmo, né? Agora, Padre Guido, o senhor disse agora há pouco que Santo Antônio, inclusive, ele ficou lecionando como professor já depois de franciscano. Mas ele sempre quis manter uma vida austera, simples, já que ele tinha essa intenção antes e depois, então, de se tornar franciscano, ainda mais. Olha, Eric, Santo Antônio, por alguns anos, lecionou nas faculdades. Logo em seguida, os seus superiores o elegeram como provincial dos monges franciscanos, como responsável das casas da Itália do Norte. E ele trabalhou e fez questão de deixar o cargo de provincial e de servir os seus co-irmãos nos trabalhos mais humildes, exatamente no monsteiro e no convento, ao lado da cidade de Pádua. E permaneceu alguns anos até a sua morte, inclusive, ele faleceu no dia 13 de junho do ano 1231. Portanto, uma vida muito humilde, até hoje, em Pádua, encontra-se, por exemplo, uma pedra deste tamanho, que era o travesseiro que Santo Antônio usava. Ele tinha esse costume, então, de usar o travesseiro, uma pedra. Sim, sim, uma vida muito, uma multa austera mesmo, dedicada à contemplação e ao sacrifício. Durante a morte, inclusive, dele, teve algumas coisas, alguns sinais interessantes, né, Padre Guido? Sim, naquele dia, dia 13 de junho do ano 1231, era uma quarta-feira, quinze minutos antes do meio-dia, Santo Antônio deu a última bênção para a cidade que ele tanto amava, Pádua, e na hora do seu falecimento, aconteceram dois sinais extraordinários. O primeiro, os bebezinhos, que estavam ainda no colo das mães, começaram a falar em língua italiana. É morto il santo, é morto il santo, isto é, faleceu o santo. É outro fenômeno que aconteceu também na hora da morte de Santa Catarina de Sena e de Santa Rita de Cássia, mais duas santas italianas, aconteceu com Santo Antônio. Na hora da morte, todos os sinos das igrejas da cidade de Pádua tocaram sem que houvesse ninguém que os tocasse. Olha só, sinais visíveis mesmo, de quanto esse grande santo vieram a falecer. Exato, e sendo que ele faleceu no dia 13 de junho, a igreja costuma, até hoje, fazer com que a festa de um santo coincida com o dia da morte aqui na Terra, que é o dia do seu nascimento para o céu. Agora, esses milagres extraordinários que o próprio Deus operou pela vida de Santo Antônio de Pádua, eu queria que o senhor contasse um outro para a gente, que também envolve criança, que envolve bebê. E aí a gente já entrar, se isso tem relação ou não dessa fama de Santo Antônio ser casamenteiro. Conta para a gente, então, esse milagre, Padre Guido. Sim, exato. Fiz até uma pesquisa, porque, gente, como é bom saber que os santos são conhecidos no mundo. Eu sou italiano e lá na Itália, Santo Antônio não é o casamenteiro, como é venerado aqui, é proclamado pelo povo e com tanto entusiasmo. Lá na Europa, em geral, Santo Antônio é o santo das crianças, o santo que ajuda a encontrar as coisas perdidas, é o santo que protege nos acidentes de trânsito. Olha só, acidente de trânsito, padroeiro das crianças e das causas perdidas, das coisas. Das coisas perdidas. Exato. A respeito do título de casamenteiro que interessa a nossa cultura aqui no Brasil, temos registrado um episódio autenticado, não é de historinha ou uma lenda que se conta, está com toda a documentação e diz que lá na cidade de Pádua nasceu um bebê, filho de papai, digamos assim, de uma família rica. E logo, porém, alguém foi dizer para o pai da criança que ele não era o pai da criança, que a sua esposa o havia traído. E, de repente, a alegria do nascimento do bebê virou um contraste. Não tinha ainda testes de DNA. Não tinha DNA naquela época, né? E, olha, começou um diálogo de bacharias, de palavrões, de desconfiança. E o pior foi, exatamente, oito dias depois, quando batizaram o bebê. Fora da igreja se juntaram os familiares, os parentes do pai da criança, soltando palavrões contra a mamãe da criança. A mamãe defendendo-se que ela nunca tinha traído o esposo. E aqui, os seus familiares estão chorando e palavrões. Então, se criou um ambiente de um baixo astral, como se diz na gíria. Sim. Entraram na igreja. E lá no altar, estava Santo Antônio pronto para celebrar o batismo daquele bebê. Santo Antônio primeiro olhou na cara todas aquelas pessoas que estavam lá. E depois olhou para o bebê de oito dias. Nós imaginamos um bebezinho de oito dias de vida e disse para o bebê, mostra quem é o teu pai. E o bebê fez assim com o braço. Olha só. E apontou mesmo para o pai, que era o seu pai verdadeiro, casado com a sua mamãe. E por isso Santo Antônio, digamos assim, restaurou uma família. Por isso daí o título de casamenteiro. Olha só, um grande milagre, então, na presença de Santo Antônio. Uma criança de oito dias, soube responder a pergunta dele, apontando para o pai, acabando de vez aquela confusão. Exato. Que bonito, né? E provavelmente, então, a partir daí veio... O título. Essa fama. Agora, Eric, digamos que na devoção popular, o fato de ser casamenteiro cria, porém, situações, às vezes, não das melhores, fruto até um pouco de superstição. Existem tantos jovens que, quando não encontram o seu príncipe azul, colocam Santo Antônio de castigo, dentro de uma bacia, a cabeça virada para baixo. Pois é, aí são crendices populares que não têm nada a ver com o ensinamento da Igreja Católica, né, Padre Guilherme? Exato. Não vamos cair nessas coisas, mas vamos invocar para que o nosso casamento continue sempre bem firme e abençoado por Deus pelo sacramento do matrimônio. Pois é, então, gente, que fica bem claro, hein? Santo Antônio pode interceder, sim, pelas famílias. É um santo muito querido, muito popular aqui no Brasil. E, Padre Guilherme, acho que eu arriscaria dizer que é um dos santos mais populares da Igreja, né? Sim. Podemos afirmar com toda alegria que é um santo muito amado e muito popular. Na Itália, por exemplo, e na ocasião do dia da festa de Santo Antônio, se costuma fazer procissões e se traje nas crianças com a roupinha de Santo Antônio. Bonita tradição. Então, não vamos distorcer essa bonita tradição, essa importante tradição católica e cair nessas crendices populares aí. Não tem nada que ter rádio de cabeça para baixo, a imagem do santo, não tem nada a ver para que, como se isso houvesse algum benefício, isso é crendice, superstição, tá certo? Quero mandar, então, um abraço para Eunice Regina, que acabou de ficar sócia conosco. Obrigado, viu, Eunice? E diz, inclusive, que já esteve na Igreja de Santo Antônio lá em Padua e achou muito bonito. Agora, queria também dar uma dica aqui para duas pessoas que escreveram duas mensagens aqui para a gente. Primeiro, o José Gadotti, que é de Rodeio Santa Catarina. Ele fez várias perguntas aqui, não é possível a gente responder no programa de hoje, mas eu diria duas coisas para você. Você continua assistindo no programa Eclésio, esse tipo de questão, a gente vira e mexe, a gente volta nessas questões, tá certo? Então, continua assistindo aqui com a gente. Se quiser mandar um e-mail nesse endereço que está no seu vídeo, no eclésio, arroba rs21.com.br, de repente, o Padrido pode te responder o e-mail, mas continua assistindo o nosso programa Eclésio, que a gente volta a esses assuntos. E para você, Mônica, a Mônica Morena, que mandou para a gente aqui também algumas dúvidas sobre a interseção de Santos e tudo mais, quero dizer que recentemente aqui no programa Eclésio, a gente fez vários programas onde a gente entrou nesses assuntos, sobre aparições de Nossa Senhora, sobre a Nossa Senhora de Fátima, e a gente tem um bom material disponível no nosso portal, o www.rs21.com.br. Você pode ir lá procurar em programas e vários programas, aqui o programa Eclésio está disponível em vários episódios para você acompanhar lá e tirar suas dúvidas também, tá certo? Bom, depois do intervalo, o Padrido vai dizer o que aconteceu com o corpo de Santo Antônio depois que ele morreu. São vários santos da igreja que tiveram, o corpo não se decompôs, o corpo ficou incorrupto. Será que São Francisco, Santo Antônio de Padra, isso aconteceu também? A gente vai saber já já, depois do intervalo. Não sai daí, até já. A gente vai saber já, depois do intervalo.